Ainda temos cliques em clima natalino. Olha a Laura, ela tem 11 meses e esse foi o primeiro Natal dessa fofura. Thomas também fez bonito entre as luzes natalinas. Ele tem 6 meses, é fofo demais. Olha a Beatriz, filha da Cleide, que mora em Mari. Essa princesa tem um ano e meio, é linda demais. A Clarinha tem 2 anos, mora na torre e ama bater papo com a irmãzinha via chamada de vídeo. O Gabriel soprou a velinha de número 6 dia desses. Na foto ele está com a mamãe Coruja. Dia de festa para o Valdeci, que hoje comemora 37 anos de vida. Ele é o maridão da Patrícia e pai da Gabriele e do Gabriel. Merece mesmo um dia cheio de alegrias. Aproveite! E tem uma gatinha super especial que está aniversariando hoje. Eu estou falando da Maria Clara. Ela já...